Dicas CDs, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Ô, paixão! Galera apaixonada! Comigo aqui, ó. Que prazer! Tchá, 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 tchá! Lá tá o doce, ó. Quero ver! É pra dançar! É pra dançar! Vai, dragão! Certo pra você! Ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor, de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo, bebo pra esquecer Ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor, de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo, bebo pra esquecer Eu hoje tomei todas e tô cheio de moral Vou pegar a mulher da zona Na zona rural, lá na roça Eu bebo até de madrugada Eu pego as caipirinhas E tome lá em cada Amanhece o dia pra curar minha ressaca Eu volto pra cidade Vou tomar cachaça Ela foi embora Por isso estou sofrendo Mas se ela voltar Eu vou comemorar Bebendo por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo Eu vejo ela se afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo Eu vejo ela se afogar Bebo, 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 bebo Mas parece que a desgramada já aprendeu a nadar Ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor, de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo, bebo pra cc Ela me deixou aqui sozinho Cheio de amor, de carinho Ela me deixou a sofrer Por isso eu bebo, bebo, bebo pra cc Eu hoje tomei todas e tô cheio de moral Eu vou pegar a mulher da zona Da zona rural, lá na roça Eu bebo até de madrugada Eu pego as caipirinhas e tomo em lábio em casa Quando amanhece um dia pra curar minha ressaca Eu volto pra cidade, eu vou tomar cachaça Ela foi embora, por isso tô sofrendo Mas se ela voltar, eu vou comemorar Bebendo, por isso eu bebo Bebo porque no fundo do copo eu vejo ela se afogar Bebo, 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 mas parece Que a desgramada já aprendeu a nadar Oh, paixão! Galera apaixonada de Brasília Tá bonito, se bora É o maior do peça, viu? É o pancadão do forró Chegou! Vem! Vem! Ah! Oh! Essa vocês conhecem, vai cantar com a gente, hein? É fim de semana gostoso É aqui! Chega mais! Vem com a gente aí, ó! Se bora! Chegou fim de semana, tô louco pra curtir Com as traumas de mil, eu vou me divertir Onde tem forró e mulher pra azarar Eu tô no meio, eu vou cachaça friar De novo em semana, tô louco pra curtir Com as traumas de mil, eu vou me divertir Onde tem forró e mulher pra azarar Eu tô no meio, eu vou cachaça friar Mas durante o dia eu tiro onda de playboy Beca invocada, óculos preto no zóio O neto é de dia, eu não quero não Durante o dia eu só pego mulherão Mas durante o dia eu tiro onda de playboy Beca invocada, óculos preto no zóio O neto é de dia, eu não quero não Durante o dia eu só pego mulherão Depois da meia-noite, horário da cantada Já tô com cara cheia, as vezes embaralhada Ninguém me segura no pó Roda, se for uma mulherada, eu só tô meu poró É bagaceira, é cabaré Bom demais, cachaça e mulher Eu tô no meio, daqui não saio não Tô na bagaceira, tô achando é bom É bagaceira, é cabaré Bom demais, cachaça e mulher Eu tô no meio, daqui não saio não Tô na bagaceira, eu tô achando é bom É o pancadão Alô fã clube Paixão Pancadão do forró É show, é show Simbora, senhor Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Com as traumas de mil, eu vou me divertir Onde tem forró e mulher pra azarar Eu tô no meio, eu vou cachacear Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir Com as traumas de mil, eu vou me divertir Onde tem forró e mulher pra azarar Eu tô no meio, eu vou cachacear Mas durante o dia eu tiro onda de playboy Peca invocada, óculos preto no zóio Mulher feia de tia, eu não quero não Durante o dia eu só pego mulherão Mas durante o dia eu tiro onda de playboy Peca invocada, óculos preto no zóio Mulher feia de tia, eu não quero não Durante o dia eu só pego mulherão Depois da meia-noite, horário da caminhada Já tô com a cara cheia, a triste embaralhada Ninguém me segura no porró Dança com a mulher, a dança com o meu boró-vó-vó É bagaceira, é cabaré Bom demais, cachaça e mulher Eu tô no meio, daqui não saio não Tô na bagaceira, tô achando é bom É bagaceira, é cabaré Bom demais, cachaça e mulher Eu tô no meio, daqui não saio não Tô na bagaceira, alô Brasília É paixão É o mais novo processo do Brasil Bancadão do porró É show Show Beleza A gente quer agradecer de coração aqui também O nosso fã-clube Tô agarrado com uma nega no salão No escurinho de um jeito safadinho Levo ela pro cantinho para um amassamamão Tô agarrado com uma nega no salão Uma me puxa, outra me chama Esse chamego bom vai acabar na cama Uma me beija, outra me quer Quem tem dinheiro é o dono da mulher Quem tem dinheiro é o dono da mulher Uma me puxa, outra me chama Esse chamego bom vai acabar na cama Uma me beija, outra me quer Quem tem dinheiro é o dono da mulher Vai safone Alô Andrézinho Alô Andrézinho Traz com esse fôlei, safone Sou brasileiro, periteiro, porroseiro Bolso cheio de dinheiro Tiro onda de carrão Tô agarrado com uma nega no salão Eu tô pegando, arrastando, amassando Tô dançando, tô beijando Tá rolando curtição Tô agarrado com uma nega no salão Uma me puxa, outra me chama Esse chamego bom vai acabar na cama Uma me beija, outra me quer Quem tem dinheiro é o dono da mulher Uma me puxa, outra me chama Esse chamego bom vai acabar na cama Uma me beija, outra me quer Quem tem dinheiro é o dono da mulher Esse é o nosso primeiro sucesso em todo o Brasil Vem com a gente, vem É pra cantar com pancadão, hein? Essa vocês conhecem, hein? Essa vocês sabem, vai cantar com a gente, hein? Assim, ó Tá bom dia, tá bom dia Tá bom dia, tá bom dia Boa tarde, boa noite, até amanhecer o dia Vizinho do lado Tá bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhecer o dia Tá bom dia, tá bom dia Ela é muito educada Sua mãe me ensinou Usa o verbo e respeita, obrigado, por favor A tarde é boa tarde, a noite é boa noite Quando amanhecer o dia Tá bom dia Tá bom dia, tá bom dia Tá bom dia, tá bom dia Tá bom dia Tá bom dia, tá bom dia Tá bom dia Ô, paixão! E a guitarrinha apaixonada Show, show, ru Quebra as cordas, véi Pancadão no forró é moral demais Abre Tá bom dia, tá bom dia Tá bom dia, tá bom dia Tá bom dia Tá boa noite, tipo pancadão Tá bom dia, tá bom dia Boa tarde, boa noite, até amanhecer o dia Vizinho do lado Tá bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhecer o dia Tá bom dia, vizinho do lado Tá bom dia, tá bom dia Ela é muito educada, sua mãe me ensinou Usa o verbo e respeita, obrigado, por favor A tarde é boa tarde, a noite é boa noite Quando amanhecer o dia Tá bom 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 dia Simbó! Simbó! Show! Vem se apaixonar com pancadão Quem gostou faz barulho É show! Abre o PA Que o pancadão chegou Esse é mais um do nosso segundo CD Agora aqui é o Viva Londrezinho Assim ó Vai rolar paquera quando toca o pancadão Ninguém fica parado, todo mundo sai do chão Agitando a galera, é festa, é curtição Levante o braço agora e bate na palma da mão Agitando a galera, é festa, é curtição Levante o bracinho comigo e bate a palma da mão Essa pancada vai pegar Essa pancada vai pegar É o pancadão do meu Brasil Te ensinando a swingar Essa pancada vai pegar Essa pancada vai pegar É o pancadão do meu Brasil Te ensinando a swingar Embora! 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 Vai Brandão! Rebola sem vergonha Vai! Uh! Uh! Que legal hein! É show! Vem com a gente, vem! Vai rolar paquera quando toca o pancadão Ninguém fica parado, todo mundo sai do chão Agitando a galera, é festa, é curtição Levante o braço agora e bate na palma da mão Agitando a galera, é festa, é curtição Levanta o bracinho comigo e bate assim ó Essa pancada vai pegar É o pancadão do meu Brasil Swingar! Te ensinando a swingar Essa pancada vai pegar Essa pancada vai pegar É o pancadão do meu Brasil Swingar! Te ensinando a swingar Vem! 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 Pancadão! Só do swing low! Essa é mais uma Zernaldo promoções aí! Simbora! Vem! 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 Pra matar minha saudade Eu ando sem caminho, saio de ver, mudo afogado Rezando de chapéu, bota em calça apertada Eu toco meu forró, meu estilo é diferente A moçada, pulegui, grita, dança Anima a gente, a mulherada Enlouquece, eu começo a rebolar Doente, eu no clima, eu não quero mais parar Quando eu rebolo a mulherada Já vim sem virar o zói Porque sou um cowboy, sou cowboy, playboy Rebola a mulherada Já vim sem virar o zói Porque sou um cowboy, sou cowboy, playboy Rebola a mulherada Já vim sem virar o zói Porque sou um cowboy, sou cowboy, playboy Rebola a mulherada Já vim sem virar o zói Porque sou um cowboy, sou cowboy, playboy Alô galera do chapéu Vem com pancadão Essa é pra turma do chapéu, aê Oi, balança É show Vem! Vem! Vem sacudir, vem balançar Com um pancadão, ninguém para de dançar Se você quer dançar, eu mostro meu borogodó Esse suringado é do pancadão no forró Vem sacudir, vem balançar Com um pancadão, ninguém para de dançar Se você quer dançar, eu mostro meu borogodó Esse suringado é do pancadão no forró Eu ando de picape pra curtir a vaidade Mas ando de bolsinha pra matar minha saudade Eu ando sem camisa e de vermo da folgada Mas ando de chapéu, bota aí calça apertada Eu toco meu forró, meu estilo é diferente A moçada pula, grita, dança Anima a gente, a mulherada enlouquece Eu começo a rebolar Quando eu entro no clima, não quero mais parar Quando eu rebolo a mulherada, já pensei virar um só É porque sou o cowboy, sou cowboy, playboy É bola mulherada, já pensei virar um só Porque sou o cowboy, sou cowboy, playboy É bola mulherada, já pensei virar um só Porque sou o cowboy, sou cowboy, playboy Ô paixão, é bom demais Simbora, simbora, simbora Vem sacudir Tchá, tá bonito Tchá, na palminha assim, ó Tchá, tchá, tchá É pra dançar, dançar sem dó Oi Tira o pé do chão, show Uh, uh, uh É sucesso no nosso segundo CT, hein É pra dançar com a gente Tchá, 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 tchá Arrochando a mulherada querendo fazer amor Eô, 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 ea beretinha na cara e tocando o terror Eô, eô, ea, ea, ea Arrochando a mulherada querendo fazer amor No meio do corro eu boto pra descer Quero te beijar, quero te morder Quero te prender aqui no meu coração Levar pro escurinho, deixar passar a mão Eô, eô, ea beretinha na cara e tocando o terror Arrochando a mulherada querendo fazer amor É bem mexendo a cara e tocando o terror Arrochando a mulherada querendo fazer Vem dançar forró com o pancadrão É o mais novo sucesso no Brasil E aí, quer dançar forró? É o pancadão do forró, 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 chegou Quer dançar forró? É o pancadão do forró, chegou É bem mexendo a cara e tocando o terror É o, é o, é o, arrochando a mulherada querendo Vem dançar forró, é bem mexendo a cara e tocando o terror É o, é o, é o, arrochando a mulherada querendo fazer amor É o meio do forró, eu volto pra descer Quero te beijar, quero te morder Quero te prender aqui no meu coração Levar pro escurinho, beijar, passar a mão É o, é o, é o, é o É bem mexendo a cara e tocando o terror É o, é o, é o, arrochando a mulherada querendo fazer amor É o, é o, é o, é o É bem mexendo a cara e tocando o terror É o, é o, é o, é o, arrochando a mulherada querendo fazer amor Alô É pros cachaceiros Essa aí, ó É pra dançar Show Essa é sucesso, hein Vem, vem, vem É na fuleja, senhor Vem bruto Simbora, simbora Ô, Brandão Mulherade mais Mulherade, vai, 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 uh Vem, vem, vem Simbora comigo É pra dançar 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 Com a gente essa aí, ó Dois pra lá e dois pra cá, senhor Um Vem, vem, vem É pra dançar Dançar sem dó Dançar com o pancadão na pancada do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar Dançar sem dó Dançar com o pancadão na pancada do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear Bate palminha, dá dois passinhos pra frente Eu vou mostrar como é que faz, venha dançar com a gente Venha comigo, dá dois passinhos pra trás Venha dançar com a gente, eu vou mostrar como é que faz No sapatinho vai dançando Com o corpinho solto vai rodando e rebolando E vai na frente que eu vou até zapendo Aprender a dançar, se liga nesse movimento É pra dançar, dançar sem dó Dançar com o porcadão na pancada do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dançar sem dó Dançar com o porcadão na pancada do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear Vai! Vai! Porcadão! Simbora, 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 simbora É show! Vem dançar com a gente aí! Uh! Uh! Alô, galera, levanta a mão e canta com o porcadão Show! Obrigado, hein! Uh! 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 É pra dançar, dançar sem dó Dançar com o porcadão na pancada do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dançar sem dó Dançar com o porcadão na pancada do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear Vai, bate, pão, vinha, dá dois passinhos pra frente Eu vou mostrar como é que faz Venha dançar com a gente Venha comigo, dá dois passinhos pra trás Venha dançar com a gente, eu vou mostrar como é que faz E o sapatinho vai dançando Com o corpinho solto vai rodando e rebolando E vai na frente que eu vou atrás atento Aprender a dançar sem dó É pra dançar, dançar sem dó Dançar com o porcadão na pancada do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dançar sem dó Dançar com o porcadão na pancada do forró É pra dançar e continuar Dançando a noite inteira Simbora, 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 simbora É bola, grandão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, bicho brum Vem dançar forró Show Vem curtir essa pancada Que é a mais nova do Brasil Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar forró Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar forró Eu quero ver poeira levantar A galera dançando, zoando sem parar A noite inteira o som do paredão Só beijo na boca e buco buco no salão Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porró Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porró É desse jeito que o baile fica bom Tomando cerveja e comendo batom Pra mulherada eu não dou mole não Se tem mulher gostosa eu vou passando a mão Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porró Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porró Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porró Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porra Eu quero ver poeira levantar A galera dançando, zoando sem parar A noite inteira o som no paredão Só beijo na boca e vou com o buco no salão Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porra Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porra É desse jeito que o baile fica bom Tomando cerveja e comendo batom Pra mulherada eu não dou mole não Se tem mulher gostosa eu vou passando a mão Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar sem dó Botar a mulherada pra dançar porra gave na boca É desse jeito que o baile é não Se tem mulher que sexo não vai bandar, eu vou botar em dó Você tem mulher que sexo não vai bandar, eu vou prurando Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar A situación do ca só no bolo é botar Se tem mulher que�se lembra, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar tonol Essa é pra dançar agarradinho, viu? Vou falar de amor pra vocês aqui, hein? Esse é o pancadão do forró Diga meu bem que não vai me deixar Eu não vou suportar Tanta solidão Eu sem você sou um céu sem luar Você vem pra ficar No meu coração E bate forte querendo te amar Tudo que preciso É poder te abraçar Sem teu amor não dá pra segurar Até o infinito Eu vou te procurar Tchana 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 Diga meu bem que não vai me deixar Eu não vou suportar essa solidão Eu sem você sou o céu sem luar Você veio pra ficar no meu coração Que bate forte querendo te amar Tudo que preciso é poder te abraçar Sem teu amor não dá pra segurar até o infinito Eu quero ouvir vocês cantando comigo assim, ó Vai! Já na... Só você! Já na na na... Já na na na... Já na 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 na... Vem comigo! Já na 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 na... Já na na na... Já na na na... Show de bola, hein? Mas tá todo mundo ligado no estouro que chegou Quem não tiver estourado no forró não tem valor Vá correndo de seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Tá todo mundo ligado no estouro que chegou Quem não tiver estourado no forró não tem valor Tá correndo de seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Mas se você falar de quenga, tá estourado Se falar de cabaré, tá estourado Mas se falar que é cachaceiro, tá estourado Mas se falar que tem dinheiro, tá estourado Mas tá todo mundo ligado no estouro que chegou Quem não tiver estourado no forró não tem valor Vá correndo de seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Tá todo mundo ligado no estouro que chegou Quem não tiver estourado no forró, não tem valor Tá correndo de seus pulos, se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar E tá na boca do povão, tá estourado Dovo CD do pancadão, tá estourado Arrastando a multidão, tá estourado Ou tá domingo no Faustão, tá estourado Mas tá todo mundo ligado no estouro que chegou Quem não tiver estourado no forró, não tem valor Tá correndo de seus pulos, se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Tá todo mundo ligado no estouro que chegou Quem não tiver estourado no forró, não tem valor Tá correndo de seus pulos, se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Mas se você falar de queiga, tá estourado Se falar de cabaré, tá estourado Se falar que é cachaceiro, tá estourado E se falar que tem dinheiro, tá estourado Mas tá todo mundo ligado no estouro que chegou Quem não tiver estourado no forró não tem valor Vá correndo, dê seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Tá todo mundo ligado no estouro que chegou Quem não tiver estourado no forró não tem valor Tá correndo, dê seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar E tá na boca do povão, tá estourado Novo CD do pancadão, tá estourado Arrastando a multidão, tá estourado Eu saio na televisão, tá estourado E se você falar de queiga, tá estourado E se falar de cabaré, tá estourado E se falar de cachaceiro, tá estourado E se falar que tem dinheiro, tá estourado Vem sacudir, vem balançar Com um pancadão ninguém para de dançar E se você quer dançar eu mostro meu borogodó Esse suingado é do pancadão do forró Vem sacudir, vem balançar Com um pancadão ninguém para de dançar E se você quer dançar eu mostro meu borogodó Esse suingado é do pancadão do forró Eu ando de picape pra curtir a vaidade Ando de fusquinha pra matar minha saudade Ando sem camisa e de bermuda folgada Ando de chapéu, bota aí calça apertada Eu toco meu borró, meu estilo é diferente A moçada pula e grita, dança Anima a gente, a mulherada me enlouquece Eu começo a rebolar Logo entro no clima e não quero mais parar Quando rebola a mulherada já penso em virar no zói Porque sou cowboy, sou cowboy, playboy Rebola a mulherada já penso em virar no zói Rebola a mulherada já penso em virar no zói Que sou o cowboy, sou o cowboy, playboy Em sacudir, em balançar Com um pancadão ninguém para de dançar E se você quer dançar eu mostro meu borogodó Esse swingado é do pancadão do forró Em sacudir, em balançar Com um pancadão ninguém para de dançar E se você quer dançar eu mostro meu borogodó Esse swingado é do pancadão do forró Eu ando de picape pra curtir a vaidade Ando de fusquinha pra matar minha saudade Ando sem camisa e de bermuda folgada Ando de chapéu, bota e calça apertada Eu toco meu forró, meu estilo é diferente A moçada pula e grita, dança Anima a gente, a mulherada me enlouquece Eu começo a rebolar Pago, entro no clima e não quero mais parar Quando rebola a mulherada Já pensa em virar no zói Porque sou o cowboy, sou o cowboy, playboy Rebola a mulherada Já pensa em virar no zói Porque sou o cowboy, sou o cowboy, playboy Rebola a mulherada Já pensa em virar no zói Porque sou o cowboy, sou o cowboy, playboy Música Se é final de semana Eu vou para o forró Eu convido as gatinhas Pra eu não ficar só Deixo o tanque do carro E vou pro batidão Vou gastar meu dinheiro Beber, beber É a diversão Eu vou tomar a saideira Vou tomar a saideira Saideira tem morada Eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira Eu vou tomar a saideira De garrafa em garrafa Vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira Vou tomar a saideira Saideira tem morada Eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira Eu vou tomar a saideira De garrafa em garrafa Vou beber a noite inteira Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim É a saideira? É não! Chame o pancadão do borró! Se é final de semana, eu vou para o borró Eu convido as gatinhas pra eu não ficar só Encho o tanque do carro e vou pro batidão Vou gastar meu dinheiro, beber, beber, é a diversão Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Demorada eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira De garrafa em garrafa eu vou beber a noite inteira Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Saideira demorada eu vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira, eu vou tomar a saideira De garrafa em garrafa eu vou beber a noite inteira Sucesso no nosso segundo CD Alô, Sandrinho Quebre essas cordas, velho Aqui é a Vemaguete, ó A minha Vemaguete é muito empocada Temas periguetes, caio na balada Chego no forró, cortado de mulher Tô uma gelata e saio de rolé A minha Vemaguete é o meu carrão Ela é antiga, mas sem a sensação Chego na quebrada e abro o paredão Chamo a mulherada pra curtir o pancadão Vem, 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 vem Periguetes Vem curtir o som A minha Vem, vem, vem Periguetes Vem, vem, vem Periguetes Vem, vem Periguetes, caio na balada Chego no forró, cortado de mulher Vem, 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 vem Periguetes Vem, vem, vem Periguetes E esse é mais um sucesso do Pancadão É o mais novo sucesso do Brasil Vem comigo, simbora, simbora Sente o Pancadão, sente o som dessa parede Seu panelão abra malha e sente só Já tem cor entre o eletro e o lavado Se sou iluminado, não tem hora pra parar Não tem licença, vim aqui, foi pra dançar Sou impossível, sou ligado em balada Já tem cor entre o eletro e o lavado Se sou iluminado, não tem hora pra parar Arrebenta, arrebenta Coração, quero mais, é curtição Arrebenta, arrebenta Estou bem equipado, sente o sol, Pancadão Arrebenta, arrebenta Coração, quero mais, é curtição Arrebenta, arrebenta Estou bem equipado, sente o sol, Pancadão Vem dançar comigo Vem, vem, ru, ru Vem, vem Simbora, simbora Na fuleira do forró Vai, Pancadão Vai Sente o pancadão, sente o som dessa parede Só panelão abra malha e sente só Já tem cor entre o eletro e o lavado Se o som é iluminado, não tem hora pra parar Não tem precisamento, é pra dançar Sou impossível, sou ligado ou embalada Já tem cor entre o eletro e o lavado Se o som é iluminado, não tem hora pra parar Arrebenta, arrebenta Coração, quero mais, é curtição Arrebenta, arrebenta Estou bem equipado, sente o sol, Pancadão Arrebenta, arrebenta Coração, quero mais, é curtição Arrebenta, arrebenta Estou bem equipado, sente o sol, Pancadão E a guitarrinha? Essa é show, Brandão Só tem aqui, né, véi Pancadão do forró Bora, bora, bora Tá bonita, aí Show! É Pancadão do forró Volume 4 E quebra, e quebra, e quebra Ai! Uou! Solte o somzão, solte o somzão Gravou as 18, solte o som do Pancadão Vou dar um rolê na picape turbinada Só esse carrão é bom pra sair com a mulherada Vou dar um rolê na picape turbinada Só esse carrão é bom pra sair com a mulherada Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco mulher cerveja, pra que coisa melhor Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco mulher cerveja, pra que coisa melhor É só zoeira, é só zoeira É só zoeira Picape tá tremendo com a força da sonzeira É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da sonzeira Solte o somzão, solte o somzão O gravou as 18, solte o som do Pancadão Solte o somzão, solte o somzão O gravou as 18, solte o som do Pancadão Amor, Andrézinho, rasga esse pole, safone Solte o somzão, solte o somzão O gravou é 18, solte o som do pancadão Solte o somzão, solte o somzão O gravou é 18, solte o som do pancadão Vou dar um rolê na picape turbinada Só esse carrão é bom pra sair com a mulherada Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, mulher, cerveja, pra que coisa melhor É só zoeira, só zoeira Picape tá tremendo com a força da solzeira É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da solzeira Solte o sonzão, solte o sonzão O gravão é 18, solte o som do pancadão Solte o sonzão, solte o sonzão O gravão é 18, solte o som do pancadão Solte o sonzão, solte o sonzão Solte o sonzão, solte o sonzão Solte o sonzão, solte o sonzão O gravão é 18, solte o som do pancadão Solte o sonzão, solte o sonzão O gravão é 18, solte o som do pancadão Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu tô no embalo, eu tô no embalo Abro porta-malas e boto o som até o talo Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Abro porta-malas e boto o som até o talo, véi Oh, swingzinho gostoso Vai, 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 vai Bancadão do forró E no porta-malas um pá de bazuca Bento, CD de sucesso e regaço o som A mulherada fica louca naquela bubuca Requebrando, rebolando e achando bom Conquistei a mulher do meu grande amigo O cara vai ficar fera quando descobrir Mas o que posso fazer se a mulherada Gosta de uma balada, eu não tô nem aí Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Abro porta-malas e boto o som até o talo Eu tô no embalo, eu tô no embalo Essa mulher tá de olho no meu carro Eu tô no embalo, eu tô no embalo Abro porta-malas e boto o som até o talo